Uma família vítima de um assalto enfrenta o pane. Um dos três assaltantes disparam. O núcleo de operações especiais flagrou a ação dos bandidos. O NOI, da Polícia Rodoviária Federal, tentou primeiro a rendição, mas os bandidos não recuaram. Os criminosos atiraram nos agentes. O irmão do assaltante, baleado e morto, mal em contrapalada. O irmão tentou e a mãe ainda mais. Ele decidiu não abandonar o crime. Escapar ileso de bandidos violentos parece até proteção divina. E também a intervenção das forças de segurança. Pelo que eu sei, a equipe estava voltando de algum lugar, se deparou com um assalto e balhou um bandido. A informação de confronto mobiliza o NOI na sede da PRF. E também o hangar. Tipulação pronta. Nove sete. O helicóptero, três agentes fortemente armados. As viaturas aceleram. A região é cercada por locais dominados pelo crime organizado, onde a Polícia Rodoviária Federal não é bem-vinda. O emprego primordial da aeronave, a função básica dela, é o apoio ao pessoal de solo. Viatura, patrulha. E ela vai ampliar a visão desse PRF, dessa equipe. Então a gente pode ampliar essa visão aí mais de 50 vezes no campo de visão que eles podiam ter. O helicóptero se prepara para partir. Livre. Direita livre. Vamos subir na vertical. Entende. Direita certo. Arremetendo. Livre arremetido. O trajeto para a terra é de apenas três quilômetros, mas as equipes enfrentam o trânsito carregado. No alto, a aeronave da PRF se aproxima do local. O desafio é não ser um alvo fácil dos traficantes, que tem munição antiaérea. Por isso, os dois policiais das portas preparam as armas. Carregado e travado. Chegue à direita. Sente. Em terra, o motorista da viatura manobra para vencer o congestionamento. Ele precisa acessar a pista local. E mesmo com a sirene, não é fácil. O piloto anuncia contato com as equipes em solo. Quando o helicóptero se posiciona, nossa câmera registra o local dos acontecimentos. Na imagem, o carro do resgate dos bombeiros e as viaturas do NOI. No helicóptero, eles redobram a atenção. Com a visão ampliada, procuram as possíveis ameaças. Os agentes tentam investigar o carro suspeito. Precisam da placa. Para isso, usam o visor do fuzil e uma câmera. As viaturas chegam. Além do NOI, policiais militares e socorristas do Corpo de Bombeiros. No alto, o guardião do céu, que patrulha a região. Alertaram para não passar muito baixo. No alto, voltaram ao shopping. Não para dar uns fuzis na favela. Em terra, a própria PRF tenta esclarecer quem é o homem baleado que fez a família refém. Quando NOI flagrou o assalto, o criminoso estava com uma das vítimas sob a mira da pistola. A história agora é sobre os outros dois que fugiram. E o desafio? Descobrir quem são os compás. Trauma para as vítimas. E a realidade para os parentes do assaltante. Você chegou a dar conselho para ele? Eu falava com ele todo dia. Hoje de manhã eu falei com ele. O que você falou? Eu falei com ele. Vamos voltar do trabalho e a gente vai treinar. Vamos ficar esperando. Vamos.